É um grande privilégio mais uma vez podermos estar juntos, juntos nessa caminhada de crescermos, crescermos em conhecimento e graça diante de Deus. Louvo a Deus pela existência da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, pelos irmãos que têm se colocado nesta missão de estar compartilhando da Palavra de Deus com um tema específico na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós continuaremos falando sobre oração. Os irmãos já tiveram a oportunidade de verem o que é a oração, falarem sobre oração e queda, meditarem sobre a oração de Abraão, oração de intercessão. Eu tive a oportunidade de estar com os irmãos falando sobre a oração de Moisés, onde orar é se comprometer. Os irmãos estiveram vendo sobre a oração de restauração, falaram sobre a oração de Davi, quando estiveram pensando a respeito de que orar é se transformar. Durante dois domingos, os irmãos estiveram meditando sobre a oração do Pai Nosso, oração ensinada como modelo pelo Senhor da Igreja, o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos viram sobre o lugar da oração e hoje nós estaremos pensando sobre Paulo, oração missional. E nada melhor do que começarmos orando ao Senhor, pedindo a direção de Deus para esses momentos, esses minutos que estaremos passando juntos. Oremos ao Senhor. Pai querido, na Tua presença, diante da Tua graça, nos colocamos neste dia. Te agradecemos pela Tua bondade, Te agradecemos pela Tua misericórdia, Te agradecemos pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem profidenciado a cada um de nós a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por Senhor ter nos chamado, ter cuidado de nós. Ao mesmo tempo, clamamos agora, Pai querido, nos dê sabedoria e fala aos nossos corações pela Tua palavra, pois aqui nos colocamos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Oração missional. Pensar na oração e na relação da oração com a missão. E nada melhor do que Paulo, chamado como apóstolo dos gentios, Deus, alguém que, a partir do seu encontro pessoal com Jesus, o Cristo, fez da sua vida a sua missão. Ele aprendeu com Deus tudo o que precisava fazer. Enfatizava constantemente uma vida de oração, ensinando as pessoas que estavam junto com ele, ensinando as igrejas que ele ia organizando na sua caminhada, que precisamos de intimidade, intimidade plena com o Senhor. O texto áureo escolhido para a lição de hoje, encontra-se em Efésios capítulo 3, versículos de 16 a 19, que diz assim, Oro para que com a sua gloriosa riqueza eles fortaleçam no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Então, quando nós começamos a pensar sobre oração, olhando os conceitos e a visão de Paulo a respeito da oração, tanto a oração de intercessão, ou seja, ele orando e intercedendo pelas igrejas, pelos irmãos, pelos amigos, como também clamando para que estas igrejas, estes irmãos, também continuassem a manter uma vida de oração pelo ministério dele, pelo trabalho que ele vinha fazendo. Então, além da oração ser relacionamento, oração na visão de Paulo é o que o sustenta, oração na visão de Paulo é o que o fortalece. Além de tudo isso, quando olhamos para essa visão, nada melhor do que o texto também escrito à igreja que está em Corinto, no capítulo 1, versículos 10 e 11, quando Paulo está falando a respeito do seu ministério, falando a respeito das experiências que ela vem tendo na sua caminhada, ele diz assim, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graça por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta a orações de muitos. Precisamos, inclusive, aprender com Paulo que quando eu olho a sua vida de oração e quando eu vejo ele pedindo oração, ele não está clamando por nada que seja material. Ele está clamando para que Deus esteja fortalecendo a sua vida de maneira tal que ele possa cumprir a missão que ele recebeu do Senhor. Paulo não está pedindo por riqueza, Paulo não está pedindo por recursos financeiros, Paulo não está pedindo por saúde. A única coisa que Paulo vem colocando é a missão. A missão que Deus colocou em seu coração para que fosse cumprida. E aqueles irmãos, as igrejas por onde ele passou, as igrejas que ele organizou, se transformaram em baluarte, em sustentadores da missão que ele havia de cumprir. Então, quando nós começamos a pensar sobre orar ou estarmos orando pela missão, eu quero clamar a você, eu quero convidar você a participar da obra do Senhor, a obra missionária espalhada pelo mundo a partir da oração. Que possamos estar olhando para a igreja que está sendo perseguida. Quantos cristãos estão sendo martirizados nesse mundo, inclusive nos dias de hoje? E nós, como povo de Deus, devemos sustentá-los em oração. Eles estão indo onde muitas vezes nós não conseguimos chegar. Eles estão indo levando a preciosa mensagem a pessoas que precisam conhecer de Jesus o Cristo. Eles estão sofrendo perseguições e estão sendo sustentados pelas nossas orações. Pensemos na obra missionária dos batistas brasileiros espalhados pelo mundo, principalmente nesse momento de pandemia, onde nós temos cristãos na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, que precisam ser sustentados pelo povo de Deus em oração. Que você, se você não sabe o nome dos missionários, mas se propôs a orar pela missão de Deus no mundo, que você ore pelas agências missionárias, que você esteja fazendo da oração missional algo integrante, algo presente e real na sua vida de oração. Que oremos por aquilo que Deus está fazendo através do mundo. E além de tudo isso, eu chamo a tua atenção porque muitas vezes nós temos deixado de participar porque não estamos orando. Então, se eu não posso ir, eu participo orando. Orando ao Senhor que sustente aqueles que estão espalhando a preciosa semente. Além de tudo isso, quando eu penso, eu olho para a visão da oração do apóstolo Paulo, eu quero caminhar com vocês a partir de três igrejas. A igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Éfeso e a igreja que estava em Filipos. A igreja em Roma, Paulo não organizou aquela igreja. Paulo escreve uma carta àquela igreja com o intuito de visitá-los. Paulo está escrevendo a irmãos que ele ouviu a respeito do ministério daquela igreja. E quando eu observo Paulo orando pelaquela igreja, a igreja que está em Roma, a primeira coisa que eu vejo Paulo pedindo é unidade. Se eu penso na missão, se eu penso na igreja do Senhor, nós temos que clamar ao Senhor por unidade. Unidade do povo de Deus como comunidade local. Unidade do povo de Deus também como instituição cristã espalhada pelo mundo. Oh, como é gostoso, como é precioso quando a comunidade local entende o valor da unidade e a diferença entre unidade e uniformidade. O Senhor Jesus não pede uniformidade. Muitas vezes nós queremos que as outras pessoas pensem que nem a gente, sejam iguais a gente. Isso é uniformidade. Tudo igualzinho. Mas o que Jesus espera da sua igreja é unidade. Tanto que a definição paulina de igreja é corpo. Corpo de Cristo. O cabeça é Cristo. E cada um de nós somos membros uns dos outros e nas nossas diferenças fazemos com que o corpo cresça, com que o corpo cumpra a sua missão. Concluindo a sua carta aos romanos, Paulo em Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, ele diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus para que com um só coração em uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, clamem por unidade na igreja a partir da igreja local. Clame por unidade do povo de Deus na visão da missão que recebemos do Senhor. Ainda aos romanos, Paulo enfatiza algo que é extremamente essencial na vida da igreja de Cristo. Alegria. E quando eu penso na palavra alegria, eu não estou falando de momentos alegres, mas a alegria que preenche o nosso coração pela certeza e pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. A alegria de sabermos que mesmo passando por dificuldades neste mundo, ou como o próprio Jesus prometeu, tribulações, aflições, né? A própria Jesus diz que no mundo tereis aflições. Então, mesmo passando por aflições neste mundo, eu tenho uma alegria grandiosa no meu coração porque eu tenho uma esperança, a esperança de que não estou sozinho. E por onde eu andar, por onde eu estiver, o Senhor Jesus Cristo está comigo. eu não estou sozinho porque Deus, Deus está presente na minha vida em todas as circunstâncias. Então, você já pensou, existe coisa melhor do que caminhar com Jesus? Existe coisa melhor do que temos Deus no nosso coração? Escrevendo ainda aos Romanos no capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo nos ensina que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E às vezes eu mesmo me pergunto que testemunho estamos dando? Falamos de um céu extremamente lindo, falamos de um Deus poderoso, grandioso que está junto de nós, falamos de um Cristo que é rei dos reis mas que desceu da sua glória e veio habitar entre nós e muitas vezes temos caminhado com coração triste. não deixem que a tristeza tome conta da sua vida. A nossa esperança, a esperança que temos no Senhor ela possa transbordar, transbordar de alegria que outros que estejam à nossa volta possam compreender que vale a pena seguir a Cristo que em Cristo há esperança. e aí em Romanos ainda no capítulo 15 versículo 30 Paulo fala sobre alegria falou sobre amor no capítulo 15 e ele chama a unidade daqueles irmãos em Roma na sua luta na sua missão ou seja depois dele orar por eles ele pede aqueles irmãos que continuem orando também pela missão que o Senhor confiou a ele recomendo-lhes irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que se unam a mim em minha luta orando a Deus em meu favor temos orado por aqueles que estão na obra missionária lutando dia a dia temos nos unido aqueles que estão entre os ribeirinhos na Amazônia no sertão nordestino ou talvez nas grandes cidades proclamando a mensagem do Evangelho na luta que eles estão travando contra o mal Paulo pede que orem por ele mas nós hoje temos muitos outros pelos quais também precisamos continuar orando a igreja em Éfeso Paulo sofreu muito ali Éfeso tinha um templo Artemis deusa e Paulo foi perseguido e quando nós olhamos o que Paulo está pedindo aquela igreja pedindo aqueles irmãos eu digo Senhor precisamos pedir isso também por aqueles que estão em missão mas também para nós que estamos no dia a dia porque a missão dada por Deus a sua igreja aos seus discípulos é dada a nós a única diferença é que uns estão fazendo missão a partir da sua casa da sua comunidade local da sua cidade do seu bairro no seu ambiente de trabalho na escola outros estão indo mais além deixam a sua cidade deixam a sua região e vão viver em outros lugares fazendo missão outros estão deixando os seus países para fazer missões mas o que Paulo pede para a igreja em Éfeso que Paulo clama ao Senhor é por sabedoria olha irmãos como tem faltado sabedoria no meio do povo de Deus e é até interessante que a própria palavra diz que se você não tem pede ao Senhor que ele vai dar de forma abundante muitas vezes preferimos agir com a sabedoria humana quando nós precisamos de sabedoria do Senhor para caminharmos escrevendo aos Efésios no capítulo 1 quando Paulo fala sobre o que ele está pedindo àqueles irmãos ele diz assim peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força que neste dia antes de terminar o dia nós possamos clamar ao Senhor Senhor nos dê sabedoria Senhor dê sabedoria ao teu povo Senhor dê sabedoria a sua igreja para que ela possa ser uma agência de transformação no dia a dia em tudo aquilo que estamos vivendo o nosso textuário ainda Paulo pede que a igreja em Éfeso seja fortalecida que sejamos fortalecidos na nossa fé que sejamos fortalecidos em tudo aquilo que aprendemos que possamos conhecer o amor de Cristo de forma plena e total que sejamos cheios de toda plenitude de Deus foi o textuário que nós lemos e aí na nossa caminhada meus irmãos quantas vezes nos sentimos abatidos quantas vezes nos sentimos cansados eu lembro no meu segundo ministério na cidade de Glória do Goitá em Pernambuco eu tinha uma irmãzinha que todo dia ela orava por mim pelo meu ministério por tudo aquilo que a gente estava fazendo ali naquela igreja certo dia eu fazendo uma visita a ela a tarde ela disse assim pastor que bom que o senhor veio hoje eu esqueci de orar pelo senhor e eu sorrindo disse não minha irmã graças a Deus porque eu estou aqui a senhora vai continuar orando por mim então ore agora e era um período de muitas dificuldades ministerial e vocês não sabem a alegria de sabermos que temos pessoas que estão orando por nós eu conto com as suas orações também na minha caminhada e aí então nós continuamos agora e nós chegamos em Filipos ali em Filipos Paulo plantou aquela igreja também em meio a muita dificuldade Paulo foi preso em Filipos ou aos filipenses ou aquele carcereiro que está ali em Filipos que Paulo diz crendo no senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa e muitas vezes a gente faz uma interpretação equivocada achando que por eu me converter toda a minha família vai para o céu e não é isso que Paulo quis dizer ali mas o que Paulo está ensinando aqueles irmãos que estão em Filipos é discernimento nem tudo que parece é inclusive eu tinha um ditado popular já no meu tempo de infância e adolescência que dizia o seguinte de boas intenções o inferno está cheio então Paulo quando está olhando para aquela igreja escrevendo aquela carta ele diz esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus então meus irmãos quando a gente olha para essa visão missional da igreja pelo que nós vamos estar pedindo ao Senhor o que queremos colocar diante do Senhor primeiro quando eu penso na visão de uma oração missional eu resumo em cinco pedidos unidade alegria sabedoria que a igreja seja fortalecida e que haja discernimento no meio do povo de Deus a nossa oração a minha oração é que você seja ricamente abençoado neste dia que haja unidade que haja alegria que você viva com sabedoria e seja fortalecido no Senhor buscando sempre do Senhor todo o discernimento e que nos juntemos diante do Senhor orando pelo povo de Deus espalhado pelo mundo aqueles que estão sendo perseguidos aqueles que estão abatidos aqueles que estão passando por dificuldades mas principalmente que tenhamos a visão da missão a saúde é importante recursos financeiros são necessários mas tudo isso é passageiro que estejamos investindo tempo vida na missão que recebemos de Deus e a missão que recebemos de Deus é a mesma missão que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos a nossa missão é fazermos discípulos a nossa missão é proclamarmos a preciosa mensagem do Evangelho e proclamamos essa mensagem quando vivenciamos experiências tremendas com o Senhor da igreja então repetindo que haja unidade que tenhamos alegria que busquemos sabedoria que sejamos fortalecido e em tudo que estejamos pedindo sempre ao Senhor discernimento entre aquilo que iremos fazer ou deixar de fazer que o Senhor te abençoe que o Senhor nos abençoe e que nesta caminhada continuemos confiando tão somente no Senhor porque Ele prometeu e Ele não falha e nós confiamos nas promessas do Senhor porque é no Senhor que está firmada a nossa esperança que os irmãos possam continuar celebrando o Senhor adorando o Senhor vivendo experiências riquíssimas com o Senhor focados na missão e a missão da igreja do Senhor é transformar vidas a missão da igreja do Senhor é fazer com que outros conheçam o Cristo que nós já conhecemos e que nos abençoa tanto que Deus fique com você nesse dia e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida amém